E o Gil ainda não encontrei, mas já estou planejando encontrá-lo. A gente vai fazer os testes e vai passar um diazinho aí junto. Eu gosto muito dele, é um irmão. E em pergunta aos fãs, Juliette revelou que vai encontrar Gil do Vigor. Ela disse que ainda não encontrou após o BBB21, mas vai encontrar ele esta semana. E ainda vai passar por testes de Covid, antes de os dois se encontrarem. Os fãs já especulam o que pode ser este encontro, o que vai ser? Será que vai ser uma campanha publicitária ou se vai ser apenas encontro entre amigos? Ela revelou que ele é como irmão para ela e que tem muita consideração por ele. Mas deu uma aquela alfinetada no final, falando que ele faz muita besteira. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês acham desta amizade de Gilberto com Juliette. E se você gostou deste vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal. E se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta vídeo a toda hora aqui para vocês. Então corre, vai lá no botãozinho vermelho e se inscreva. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.